Hoje eu tomo, pela manhã, só para o diabetes, três comprimidos pela manhã, dois no almoço e um à noite. Isso fora do colesterol, fora da pressão e o AS, eu também já coloquei um stent. Eu subia ruas um pouco mais ínglias e eu perdia o fôlego. Eu não conseguia fazer a caminhada toda. E eu parava para respirar. E aí eu fui para a UTI fazer a colocação do stent. Quando eu fiz a colocação do stent, ele falou para minha filha, daqui a dois anos ela está aqui de volta. Isso foi em 2012. Mas eu me senti tão vulnerável ali na UTI, nua, né? Porque a gente vai, vai, nua. Aquele frio, eu falei, não, para cá eu não volto mais. Então eu reduzi tudo de gorduras. Assim, nada de buiça, nada de churrasquinho, nada, né? Fritura. Fritura. Não, fritura, nem sei mais o que é fritura. E aí eu entrei para ser taluna, acho que foi essa forma de abril, né? Ou é março. Março. Mas começou mesmo na primeira semana de abril, né? Eu comecei a me sentir mais leve, mais disposta, né? Também depois você emagrece sete quilos, né? Não, nove quilos, né? Porque de 80 para 71 é um peso considerável, né? Então a disposição muda. Eu pagava para fazer faxina na minha casa. Agora eu voltei a fazer a faxina na minha casa. Endoscopia, não tinha um ano que eu não fizesse. Porque eu tinha crises de gastrite. Dores no corpo, né? Minhas articulações, tudo ia. Porque estava tudo alterado. Glicose, triglicérides. Exame horrível, horrível mesmo. O médico disse para mim, olha só, Rosana. Ou você para e se alimenta direito para poder perder peso e ter uma vida saudável. Ou você não vai acabar não vendo nem teus netos crescerem. Aquilo ali, eu fiquei muito amedrontada, sabe? Foi aí, Karina, que você apareceu na minha vida. Porque aí eu comecei a acompanhar em agosto e eu decidi, não, eu quero ter uma vida melhor. Eu quero brincar com meus netos. Eu não tinha condição de brincar com minha neta. Eu tenho uma neta de quatro anos. Minha neta queria brincar, pular. E eu ficava sentada num banco, enquanto que ela dizia, vovó, senta aqui no chão para brincar comigo. E eu não conseguia sentar no chão, porque depois para levantar, era um sacrifício. Eu, quando entrei no teu curso, Karina, para mim foi uma salvação para a minha vida. Porque a gente não se vê, sabe, direito. A gente fica deixando passar os dias, sabe? Fica perdendo até a vontade de se vestir. Eu entrava numa loja, eu pegava uma roupa e era assim, é, ah, deu? Então tá bom. E hoje, eu não tenho, Marnice, hoje eu posso vestir a roupa que eu quero, porque eu me sinto bem. Eu tenho colocado até fotos minhas, sabe? Porque eu tô me amando, gente. E não existe coisa melhor do que a gente se amar, sabe? Porque eu tô bem. Porque eu tô me alimentando bem. Então, não tem preço, sabe? Não tem preço isso. Quando eu adoeci, eu tava com 110 quilos, 112 quilos. Só que a gente, às vezes, não percebe. A gente se sente bem e não tem noção do que tá acontecendo por dentro, né? E o Covid me pegou de forma muito violenta. Eu só não fui internada porque ele não atacou o meu pulmão. Mas ele me atingiu na parte vascular, eu fiquei com trombos. Eu ia sem. Minha insulina chegou a 20, 21. Minha hemoglobina glicada era altíssima. Foi pra bem de diabetes, que teve 7,2. Mas caiu uma live sua no meu e-mail, um convite pra uma live sua. Hum, nada é por acaso. Vou entrar pra conhecer a Karina. Mas nisso, meus exames ainda estavam bem estrangulados. Ela é uma deusa milagrosa, porque ela consegue unir o bom, né? O necessário, o maravilhoso e agradável, gente. E aí eu parei. Eu não sentia mais falta de Coca-Cola. Eu não tinha mais necessidade do doce. Quando foi em março, eu comecei em janeiro, né? Acho que é a turma de janeiro. Quando foi em março, por aí, já estava tudo. Nossa, minha hemoglobina glicada voltou pra 5.2, de criança. Assim, voltou tudo ao normal. E eu estava numa alegria, andando de bicicleta, caminhando. Estava muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.